Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, vou mostrar como é que tá hoje. Aquela baguncinha. E é isso, deixa o joinha, se inscreve no canal, me segue no Instagram e vamos logo pra esse vídeo que eu vou mostrar o que o Cravo tá fazendo. Chegou, acabou de chegar mais material. Que ainda tem, né? Tem aqui. Tem o escritório que a gente vai esvaziar hoje. Tem muita coisinha ainda pra acontecer aí. Vamos logo lá, eles estão ali carregando o andame, que já não vai precisar mais. Tá vendo? E aqui, ó, o Cravo já fez aqui. Olha aqui como tá branquinho, gente. Ali também, finalizado tudo. Aí ele tá passando aqui, ó. Entendeu? Ó, aqui. Tá ficando lindo, gente. Muito bonito. Aí ele vai vir aqui e já vem pra escada. Aí acaba esse lado e ele foca ali. Dá essa baguncinha aqui. Os homens bebeu água. Lá vai essa bagunça. E é isso. Acho que hoje ele já pega ali, ó. Amores, vamos lá, né? Quanto o crowd tá lá. Eu vou dar uma geralzinha. Mamã, quando der, sobe. Ó, vou dar uma geralzinha. Vai dar. Ó, o crowd tá ali. Tá avisando aqui. Tudo branquinho. Aqui ainda tá secando. Eu vou agitar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Como é que tá aqui. O que que eu vou fazer? Dar uma geralzinha aqui. Dar uma limpeza. Por quê, gente? Porque a gente vai dormir aqui, ó. Então, vou dar uma ajeitada. Vou dar uma arrumada nessa cama da Yasmin. Que ela vai dormir aqui. E eu vou colocar outro colchão aqui. Nessa cama. Nesse quarto. Vou colocar. Ai, Paty, mas você não pintou ainda e tal. É o que dá pra fazer, gente. Por agora. Não dá pra pintar agora. Pra preparar correndo. Ficar mal feito. Não dá. Então, a gente já vai. Eu vou dar uma geral aqui. Pra arrumar isso aqui que eu tirei, né? Tô de volta lá. Dar uma geralzinha. E arrumar aqui pra gente dormir. Aí, quando eu vou fazer primeiro. Acho que eu lixar o meu quarto. E pintar o meu quarto. Aí, eu jogo as coisas daqui pra lá. Aí, eu venho um foco no da Yasmin. Aí, faço isso. Depois, no do Pedro. E assim, a gente vai indo. Tá? Tá de boa. Eu vou dar uma geralzinha aqui também. Dar uma ajeitada aqui. Arrumando as coisinhas que a gente comprou, né? Tá tudo aqui ainda. O Vilela ainda não colocou a cuba aqui, gente. A pia. Porque ele precisa de ferramenta. Ele deixou lá em resende. Olha. Olha que bonitinho, gente. Tá muito linda essas coisinhas, né? Olha uma luz. Esse que vai pro meu quarto. E aí... Olha o papel de paredezinha. Eu tô doida pra colocar. Olha, combina muito. Olha. Aí, por isso que eu peguei esse aqui pra ela. Que ia combinar mais do que esse dourado aqui. E é isso. Vou dar uma geralzinha. Dar uma organizada nessas coisas. Arrumada nessa bagunça. Nessa cômoda aqui. Essa aqui é a porta do meu quarto. Vamos lá. Cadê o tripé? Eu vou dar uma limpeza aqui também. Antes de começar, deixa eu estar respondendo. Que toda vez tem gente falando. Nossa, é... Acho que não deve ter nem arquiteta nessa casa. Porque tem a janela. Só que eu sou da janela. A janela... Gente, aqui tem arquiteta, tem dinheiro, tem tudo, tá? A casa aqui, graças a Deus, pra mim tá perfeita. Não tem nada. Tipo... Meu Deus, entendeu? Pra mim tá ótimo. Que cada que tem uma mudança que a gente fez... Tá maravilhoso. Agora tem gente se encontrando na janela, porque acho que não é padrão, gente. Você não tem que seguir um negócio ali. Não existe... A janela tem que estar no meio de tudo, sempre. Não, isso é questão de gosto. Eu que jogar a janela pra cá, não me atrapalha em nada, ó. Ó. Fecho, abre, da mesma forma como ela estivesse aqui. Não mudou em nada pra mim. Tá? Eu só deixei mais espaço pra cá. Como vai o guarda-roupa, o botão do pé largo. Então, eu deixei mais espaço desse lado aqui. E tão vendo que via a janela bem perto do guarda-roupa aqui e tal. Então, pra mim, foi a melhor opção. Pra sua casa, você faz a sua melhor escolha e a sua melhor opção. Tá bom? Então, é isso. Então, eu vou começar a organizar essas coisas. E arrumo esse aqui. Vamos lá. Vamos lá, amores. Vamos começar. Vamos lá, amores. Olha, amores. Coloquei o colchão ali. Eu vou passar um opi agora. Vou passar também na janela também pra tirar mais o pó, né? Aqui e tirar o pozinho que fica. Como a esquadra aí é o que tá mais assim, né? Bonitinho, com piso. Fica mais fácil pra gente, né? A gente dormir aqui. Imagina, gente. A gente dormia só lá embaixo. Hoje a gente tá podendo subir, assim, pra dormir aqui. Claro que teve muitas mudanças, né? Tava só na lajota. A gente veio pra cá pra sentir a experiência de tá dormindo no quarto. É muito louco, né? Passa um filme na cabeça, né? Agora eu vou passar aqui e vou trazer com o Guilherme a outra cama pra pôr aqui, ó. Eu deixei daí as minhas ali e eu vou pôr a nossa aqui. Eu vou também trazer o meu colchão grande. Acho que eu vou pôr até encossada nessa parede aqui, ó. Pra não deixar ela poeirando, sabe? O meu colchão da Ema também. E logo, logo aí eu quero comprar base também. Só que eu quero aquela que levanta, né? Vamos ver. Vamos lá na frente. Passei o banhinho aqui. Agora, gente, vamos pra esse lado, ó. Vou limpar aqui pra gente já passar com o colchão pra não sujar pra dentro, né? Andei tirando umas coisinhas. Vou limpar aqui pra gente já passar. E aí Se inscreva no canal. 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 Vou colocar a outra caminha aqui. Limpei a porta. Vocês viram? Deixei limpinha. Você viu, mozinho? Yasmin já está inaugurando ali. Doida para inaugurar logo o quartinho. Já estou assistindo as coisinhas dela, gente. Você pediu uma tomada, eu coloquei três. Você pediu uma tomada e eu coloquei três. Você pediu uma tomada e eu coloquei três. Tem coisa nas gavetas. Esse aqui eles deixam com três agora. Tem coisa na gaveta? Ela pediu. Ela pediu até para me trazer a cadeirinha dela. Ela pediu até para me trazer a cadeirinha dela. Olha a cadeirinha dela. Bota a minha setona gigante. Cadê a setona? Está no meio da gaveta do meio. Meu Deus do céu. Está toda feliz com a setona enorme. Está bem tampada, amor? Está. Eu também abri ela. Eu abri. Olha a cadeirinha dela, gente. Olha o livro. Já está lendo. Do jeito que está? Do jeitinho, amor. Olha a tomadinha ali. Só aquela por enquanto. E agora, gente, tem que pegar aqui. Oi. Vocês viram no vídeo, né? Está assim, olha. Aí quando vir ela voltar, a gente continua. Aí eu vou dar um tratinho, porque coisa assim já, tipo, acabou o isopor, né? Que corta. Aí eu vou dar uma geralzinha. Mas aqui, lembra que eu dei uma geral? Que eu tirei bastante gesso com a espátula? Então não vai precisar. Só mais é limpar mesmo, essa geralzinha. E vou parar, porque eu tenho cuidado no almoço, né? Depois eu vou tacar na aguinha assim, dando uma minizada na poeira aqui em cima. Vai estar bem arrumadinho, hein, gente? Olha, gente, essa cama. É isso, né, Belinha? Sem pergunta da Laika, gente. A Laika some. Eu nem vejo a Laika direito. Aí sai, depois eu vou pegar e dar um trato aqui também embaixo. Para delisar o almoço. Olha o salzinho. E eu tô aqui adiantando o nosso almozinho. Vou embora, tá bom, mãe? Já lavei a louça. Cheio das graças. Você que falou. Você que falou. Você tá secando. É a fome. Já é que horas? Já vai dar acho que duas horas. Amores, almocei. O Claudio já fez ali, ó. E vou mostrar aqui para vocês como que tá aqui. Ó, deu uma lavadinha aqui. Vou pôr ali, roupa aqui. Isso aqui eu vou pôr na cortina, não guardei as minhas para quebrar o galho. Para não ficar tão claro. Vou fazer uma gabiarra. Vou colocar esse prástico atrás e essa cortina. Para ficar pretinho. Vou lavei ele. Taquei uns baldes d'água aqui. Vou pegar aqui agora, ó. Já andei dando um cata aqui. Nossa, o celular tava carregando. Por isso que eu peguei agora. A bonita já tá ali, gente, ó. Olha lá. Ó. Que é mais nada da vida, né? Ó. Tudo limpinho. Aqui eu não molhei, não. Só molhei daqui pra cá. Ó. Tudo limpinho, gente. Joguei uns baldes, assim, com água, com força, sabe? Pra tirar bem a areia. Limpei. Ó. Deu uma amenizada, né? Sujeira vai ter muito. Ai, tranquei aqui. Lavei também a varandinha. Tá bem limpinha. Aqui que vai entrar o painel, gente, ó. Painel, a TV. É uma porta bem legal ali também que a gente vai fazer. Comprar o vidro dali também. Olha como é que tá aqui. Depois eu vou dar esse cata aqui nesses vidros. Saúde! Vamos pra cá agora, gente. Vamos dar esse cata aqui. Procurei uma máscara pra mim pôr. Não achei. Porque aqui que vai fazer mais pôzinho, né? Não achei, gente. Eu sei o que que eu fiz com as minhas máscaras, não. Aí vamos sem máscara mesmo, né? Graças a Deus o pó tá acabando, tá? Que você fica doidinha, né? Eu assim com esse pó. Tá acabando, gente, o pó. Mas aqui não é pó, aquele pó que levanta assim, não, sabe? É mais de boa. Vamos lá. Essa é a minha porta aqui. Portinha larga. Colocar vocês lá. E vamos começar aqui. E vamos lá. E vamos lá. Mais uma etapinha, gente. Nossa. Tô tão feliz, sabe? De dar essa geralzinha. Ó, é cansativo, mas tô muito feliz, gente. Ó. Enchi um saco aqui, ó. É... Essa aqui é a nossa porta do quarto, né? Depois a gente vai instalar ela aqui certinho. Mas ficou bem limpinho. Aí eu tô pensando em pegar aqui um... Pegar aquele meu mope, sabe? Bem molhadinho e passar ele aqui. Acho que vai dar certo. Querendo jogar água logo aqui, não, sabe? Quanto não terminar mesmo. Igual ali. Ali é só pôr piso, né? Aqui ainda vai fazer sujeirinha. Então não adianta ficar... Coloquei isso aqui aqui só pra evitar pó. Ó. Tá uma baguncinha aqui. E aqui tá assim. Eu tapei aqui porque aqui ficou um buraquinho, ó. Tá pedra? Aí tá muita sujeira. Que baguncinha, né? A pia da Yasmin, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Falta só colocar, gente. É porque tá uma baguncinha, mas a gente já vai instalar ela. Ó. Agora eu vou descer. Amores, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí. Tá bom? A limpeza aqui ficou muito bom. Nossa, deu uma sensação de paz, assim. Ficou muito bom, gente. E agora é lá embaixo, né? Que tá daquele jeito. Mas eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá bom? E a gente vai esvaziar também o escritório, o dispense. Então acho que eu vou mostrar tudo no próximo vídeo pra vocês. E é isso. Vai dar uma trabalheira, viu? Não perca o vídeo de amanhã. Porque... Vai ser puxado. Ó. Grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.